Oi gente, quem fala aqui é o Caio e me invita mais um vídeo, pode estar aparecendo um barulho aí Mas se tiver me desculpem aí, porque minha irmã tá ali do lado vendo o vídeo Então vamos ir pro vídeo, né? Eu vou ensinar vocês a fazer o baú zoeiro e o baú que explode, né? Primeiro baú eu vou fazer é o baú que explode Eu tô no criativo porque vai ser mais fácil de eu fazer as coisas Primeiro no baú de armadilha, você pega aqui, quebra aqui atrás E bota o redstone Aí depois você pega dinamite Aí mesmo Você tem que botar o que tem valioso aqui dentro Depois que você, aí você bota aqui dinamite E deixa eu fechar com terra Cadê terra? Aqui Aí você fecha com terra Você tá vendo que embaixo ficou um negócio Então é melhor você fazer isso aqui, ó Que nem... e também que o baú de armadilha tem esse bico Então você fecha aqui pra ficar, tipo, ninguém vai perceber que é um baú de armadilha Aí ele chega Cara, olha o que tem dentro desse baú Ah, ó, legal E o baú E o baú explode No meio do nada Aí o cara morre e você pega todos os itens dele Agora vai ser o baú zoeiro Que você... Eu já vou guardar esse baú de armadilha aqui Porque, né, sempre acontece isso É simplesmente você vem cá Bota o funil embaixo Não contém NT, né, vai explodir Você bota isso É melhor sempre você fazer uma cobertura de madeira aqui Pra não ficar tão desconfiado Porque eles vão perceber que vai ter alguma coisa preta ali embaixo Pera, deixa eu quebrar aqui pra vocês perceberem Ó, quando eu boto o baú Eu botei o de armadilha, não é o de armadilha Sabia que eu ia me confundir Aí você bota o baú aqui, ó E você fica vendo que fica uma linha preta aqui Pra eles não desconfiarem É melhor botar madeira Aí você vai lá com o seu amigo Bota o seu jima aí, doido Tá, vou deixar o meu jima aí Aí depois eu vou dar um corte pra mostrar Aí ele tá voltando pra pegar o jima dele, né Aí você chega aqui Cadê meu jima, mano? Cadê meu jima? Aí depois você acha que é um bug que sumiu Você fala que é um bug que sumiu Tipo, esse negócio Depois quando ele sair do seu mundo Você vem aqui, né Destrói aqui embaixo E pega o jima do cara, meu Isso é muito engraçado Aqui, ó Embaixo do outro Porque eu botei 42 42 dividido, né Vai dar tal coisa 42 E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e tchau